A fábrica de brinquedos da vovó Sejam bem-vindos à fábrica de brinquedos da vovó Você já reparou que tudo que existe no mundo passou primeiro pela imaginação e depois foi construído? Uma casa, por exemplo, é construída de tijolos e se você for, você pode fazer tudo com tijolo você faz estante, faz cama, faz móveis e madeira também, é outro material de construção Então, desde pequeno, a gente tem blocos, cubinhos para montar ou então já existem para os legos que você chega e monta as coisas, que já são fáceis de encaixar e montar é tão legal, inventar as coisas é legal Então vamos fazer o seguinte já que a gente está sem brinquedo, sem lego, sem bloco, nada disso Vamos inventar o nosso material de construção O que a gente precisa? Cartolina Caixas Uma caixa de cereal Uma só basta A gente vai fazer, são peças para montar e aí você pode montar o que você quiser Tá bom? Vamos começar recortando quadrados em uma caixa qualquer, uma caixa de remédio, qualquer caixa Após esse recorte, vamos fazer quatro cortes e podem ser diferentes, não precisa ser o mesmo gênero de corte para variar, porque essas serão as nossas peças E aí você pode variar à vontade para fazer diversos tipos de construções Pode ser uma coisa maluca, assim, sem sentido, só para ver no que dá Ou então você pode até tentar fazer um avião Então, vamos fazer as nossas peças de construção? Então, vamos fazer o mesmo gênero de corte